E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Maklu, trazendo mais um vídeo para vocês aí do Mordanaf F3. Bom, o que eu poderia falar, cara? Mais uma Moab no canal. Minha segunda Moab, essa Moab foi um pouco interessante, galera, porque eu estava jogando com uns gringos, não sei se era peruano, mexicano, não sei que porra que era. Eu só sei que eu consegui pegar essa Moab aí e... estava de MP7, geralmente é a classe que eu mais uso e uso meus perks e tal. E... poxa, eu estava jogando normal, estava jogando na calma e... cara, foi muito foda, porque quando eu já vi, cara, eu já estava com 13 barra zero, daí eu falei, caralho, velho, o que eu vou fazer agora, tá ligado? Eu vou para cima e eu fico de boa. Então eu resolvi jogar um pouquinho, um pouco de nada, assim, recuado, um pouco, apenas protegendo esse miolo aí da casinha e... as costas lá em cima, né? E... poxa, eu fiquei aí e fiquei protegendo lá também. Às vezes eu evitei um pouco o meio do mapa, que é sempre perigoso quando a gente está com um frag bastante alto, assim. Às vezes não compensa ir no miolo do mapa, lá dentro, lá no meio, porque lá se concentra mais a guerra. Então eu fiquei por aqui mesmo, fiquei protegendo essas duas áreas aí. E... me dei bem. Felizmente eu consegui aí pegar minha Moab em cima dos gringos. Ah... eu estava com um pouco de lag também, porque eu não estava com... com a internet muito boa nessa conexão aí do host. Mas... enfim... Cara, eu fico feliz, cara, quando eu pego uma Moab, eu fico muito feliz. Comemorei como se fosse a minha primeira Moab, claro, eu gritei aqui, porque... Cara, para você pegar uma Moab é muito, muito foda, cara. E... você tem que contar com a sorte. E... você vir jogar normal, cara, porque quando você quer pegar uma Moab, às vezes você nem se dá conta. Quando você vai ver, você já está com 20 barra zero e... Você fala, puta, isso fodeu. Aí você já começa a tremer, começa a ficar nervoso. Você começa a pensar, poxa, eu vou rushar ou não, né? Mas enfim... Ah... eu fiquei de boa, não fiquei muito apavorado. Só fiquei apavorado quando eu estava chegando no final da partida mesmo. Ah... Quando eu vi o meu placar, estava 20... 20... Acho que era 20 barra zero. E eu falei, caralho, velho, eu tenho que matar mais 4. O que é que eu faço, velho? E... Falei, caralho, vai acabar a partida e minha Moab vai ser feia. Totalmente feia. E eu comecei a correr pelo meio do mapa, assim, encontrei uns 2 ou 3 e... E... Consegui matar, cara, e... Foi muito foda, velho, muito foda. E... É sempre bom pegar uma Moabzinha, né, cara? Pra animar, eu que... Ah... Jogo pra caramba o MW3, mas... Chego a parar aí meses e meses. Mas depois eu volto porque... Eu gosto do COD. COD é uma plataforma FPS. E... Uma das plataformas que eu mais gosto de jogar, que é FPS, jogo de tiro. E... Pra mim, cara, esse jogo é o melhor jogo, assim, em termos de movimentação, tá ligado? Ah... Em termos de movimentação, cara, pra mim ele é o melhor. Dá pra você se movimentar, ter uma jogabilidade boa. E... Até mesmo as pessoas que não tem jogabilidade boa, pode... Pode tá... É questão de você aprender os caminhos no mapa. É questão de você pegar direitinho os mapas, com o tempo que você for jogando. E... Acho que Moab não é difícil, cara. Moab é... É questão de prática. É questão de você saber... Ah... De você saber ouvir no teu fone de ouvido. Ah... É questão também, claro, de você saber jogar um pouco. Tem uma jogabilidade legal. Não precisa ser ótima, boa, né? Mas... Mas... Tem que ser uma jogabilidade legal, uma jogabilidade que... Que dê pra você fazer uns fragzinhos aí, de boa. Mas... Enfim, galera. Ah... Eu gostei bastante dessa Moab, foi diferente. Ah... Principalmente por ser... Vou chamar de Moab gringa, tá ligado? Mas... Claro, cara. Tem que comemorar, galera. Comemore aí os seus feitos... Em todos os jogos aí. Se você consegue um item bom... Em algum jogo, um MMA, um RPG... Ou uma Moab, ou uma Nuk no... No Moderna Fat 3, ou no Moderna Fat 2. E... Comemore como se fosse a sua primeira. Porque... É gostoso. É legal pra caramba. E aí eu já peguei minha Moab. E falei... Caralho, Moab, velho. Aí o cara falou Moab e eu soltei ela. Porque eu tava com um problema nos botões, galera. Meus... Meus... É... Minhas bind não tavam funcionando. E... Um amigo meu me deu a dica. Ah, muda lá e tal. E... Eu soltei a Moab e ganhei a partida aí. E... Enfim, muito obrigado aí. Ah... Por quem assistiu até agora o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no vídeo aí, galera. Muito obrigado. Um abraço. Fui.